Salve pessoal, tudo bem? Boa tarde, live do Terceiro Tempo chegando diretamente da redação do Terceiro Tempo aqui na Avenida Paulista. Hoje é quarta-feira, durante a semana seria o principal dia do futebol para o brasileiro. É uma pena que nós não temos futebol hoje, quer dizer, até tem futebol, mas nada de expressivo. Temos campeonatos sub e qualquer coisa por aí, brasileiro rolando, jogos aqui em São Paulo de Copa Paulista, no Rio de Janeiro também, de segunda divisão, mas assim, julgo, julgo. Aquele de grudar os olhos na TV, passou essa quarta-feira, hein? Até isso a Comebol conseguiu fazer com o nosso futebol brasileiro, ou com o futebol sul-americano, nesses tempos de Copa América. Já recebi a notificação da live aqui, inclusive o áudio está um pouquinho alto. Para dizer para vocês é o seguinte, eu vou compartilhar a live, peço a você que faça o mesmo, compartilhe a live aí com os seus seguidores, com as suas redes sociais, tá certo? E como hoje a gente não tem futebol, a gente também não vai falar de seleção brasileira dessa Copa América. Até falam, passam e tal. Mas vamos dar uma passadinha nos clubes, só para a gente saber, porque afinal de contas os clubes retomaram, né? As atividades voltaram a trabalhar, só para a gente saber como é que estão andando os clubes, visando aí sequência da temporada, clubes, alguns com Copa do Brasil, Libertadores, outros com Libertadores Campeonato Brasileiro, outros só com Campeonato Brasileiro. A gente dá uma passadinha aqui para vocês saberem também daquilo que o seu clube está preparando para o retorno do Campeonato Brasileiro. Fiz até uma brincadeira com o Cleber Machado aí no título da nossa live hoje, né? Coloquei um hoje sim, hoje sim, hoje não. Hoje não tem seleção brasileira. Então hoje também a gente vai te poupar desse assunto, que o que interessa é mesmo que todo mundo sabe que o Fernandinho vai jogar no lugar do Caserviro, que está suspenso mais uma vez e pá. E aí a gente fala um pouquinho dos clubes, né? Tudo bem, João Antônio, daquilo que você tem acompanhado aí, qual clube você acha que tem se mobilizado melhor aí, ou que tem feito um trabalho bacana nessa intertemporada para os clubes? Olha, um grande abraço, Frank, um grande abraço a todos. Está meio pobrinho, viu? Está, né? Está meio pobrinho. A gente está acompanhando. O time que não precisa reforçar já reforçou, que é o Palmeiras. É. Trouxe o Ramírez e trouxe o Angulo, um colombiano de 20 anos, que estava jogando na seleção sub-20 da Colômbia, e foi puxado pelo Felipão para o elembro do Palmeiras. E vai voltar o William, de contusão. Então, sabe, o Flamengo está se mexendo, trouxe o Rafinha, o Jorge Jesus já começou a trabalhar, muita gente gostando já do início do trabalho dele, e ele já pediu um centroavante. Ele entende que, de repente, o Gabigol e o Bruno Henrique são jogadores mais de lado de campo do que o jogador camisa 9, que o Flamengo realmente não tem. Então, ele já pediu que o Flamengo também é um time que tem uma condição financeira boa, o Flamengo está tentando ir atrás de um jogador dessa posição. Mas, por enquanto, o negócio está meio fraco. E o pior não é isso. O pior, Frank, é que, de repente, não estamos trazendo muita gente, mas quando abrir a janela para a Europa, podem sair alguns jogadores importantes. Já estão falando aí no Everton, que o Grêmio está naquela, não garante que tem proposta, mas depois dos jogos que ele vem fazendo, o Grêmio tem 50% do passo do Everton, e se ele sair vai ser por um valor bem interessante. Então, já estão comentando, inclusive, interesses aí que vêm do futebol europeu pelo Everton. Então, está mais para perder jogador do que para contratar, do que para trazer. Não estou vendo uma movimentação muito grande nessa parada para a Copa América, embora essa parada para a Copa América ainda não tenha a abertura da janela. É mais uma base, é mais uma fase de treinamento, preparação, mas, por exemplo, a gente vai ter na volta, na volta a gente vai ter a Copa do Brasil, mas na volta do brasileiro, a gente vai ter São Paulo e Palmeiras. O Palmeiras já está bem, está se reforçando. E o São Paulo, que terminou essa primeira etapa mal, mandou embora três jogadores experientes. Está piorando. Dentre eles, o Nenê, que deu o passe para o gol do Pato, no último gol que o São Paulo fez aí no campeonato. Deve perder o Arboleda, que eu também não acho nenhuma maravilha, mas... Nós vamos discutir tudo isso, viu, gente? Isso é só um destaque do jogo. É. Então, o que eu falo é isso. Acho que está muito mais para times não conseguirem melhorar do que uma melhora significativa. Estou vendo uma janela, por enquanto, aqui, a janela que eu estou falando é a paralisação. Pelo menos, por enquanto, muito pobrinha. Bom, falando em janela, eu só leio as primeiras mensagens aqui, ó. O Mateuzinho Terê... Oi! Oi! Olha lá, falando em oi, atenção, hein? Nós estamos batendo lá os 9 mil no YouTube, 9 mil inscritos no YouTube, faltam lá uns 4 ou 5. Aliás, se você não se inscreveu ainda no nosso canal no YouTube, corre lá agora. É muito antes, né? Terceiro Tempo TV. Não tem tempo, a hora que você quiser, né? Terceiro Tempo TV, se inscreva, acione o sininho lá para receber as notificações também. Estamos chegando aos 9 mil. Então, é o seguinte, à tarde, no Instagram, já vai estar rolando a promoção dos 9 mil que a gente bolou para você. E, ó, vou te falar, hein? Presente é da hora. Copa América está mais ou menos. Mas o presente, a melhor coisa que tem na Copa América, nós vamos arrumar para você. Só dou essa dica. Aí, amanhã, aqui, a hora que a promoção já vai estar efetivamente no ar, né? Nós estamos falando aqui algumas horas antes da promoção entrar no ar. Aí, a gente passa para você também que está acompanhando na live. Mas você que já segue o Terceiro Tempo nas redes sociais, pode ficar atento aí à tarde, no perfil Terceiro Tempo lá no Instagram. Vai entrar a promoção dos 9 mil inscritos no YouTube com todas as informações para você participar e para você concorrer, tá bom? Fique de olho e não fique de fora dessa, como diriam nas melhores casas do ramo. Vou ver aqui, vamos voltar aqui para o Mateuzinho. Ele deu um oi para a gente. O Luciano Donzel manda um bom dia. Bom dia e boa tarde, dependendo aí da sua localização. Jorge Nascimento, o homem da Ferrari. Boa tarde, quanto tempo, senhores? Andou sumido, né? O que foi? Está na oficina, Ferrari? O Marcos Mizuki. Licença aí. Faz tempo que isso não acontece, em ficar com os olhos vidrados. Bom dia, saudações tricolores. Manda aqui o Roberto Molina. O Gilson Lopes. Chove no Sul. O Brasil está no chimarrão e pronto para encarar o Paraguai, ele diz aqui. Ele deve ser lá do Rio Grande, obviamente, né? Bruno Oliveira. Salve do México. Abraços direto de Querétaro. É, Marta, o time lá onde jogou o Ronaldinho e onde jogava o Thiago Volpi. O Brunão está lá, diariamente, participando conosco. O Matheusinho quer saber do Botafogo. O Botafogo que se reforçou com o Biru Biru, né? Jogador que rescindiu com o São Paulo, atacante. Chegou aí, entrou em duas partidas e atuou uma como titular. Teve alguns problemas, né? Acabou não vingando, rescindiu o contrato. Jogador que veio da China, revelado pelo Fluminense. E foi para o Botafogo. O Marcos, quer falar alguma coisa? Do Biru Biru, não? Não, deixa, passo. O Marcos... Está se reforçando com o Biru Biru também demais, hein? O Marcos Mizuki. Verdão vai com tudo. Rafinha no Fla, lembra aqui, o Mateuzinho. Pelo jeito não vai ficar só nisso, hein? Jorge Nascimento. Quer falar de seleção? Fala do Mengão. Ferrari cada vez mais forte. É preciso saber se não vai enguiçar, né? No meio do caminho. O... Anderlan Araújo. Olha o Milton Neves lá atrás. Está aqui, ó, camisão. João Marques. Gil. Corinthians. É. Precisa se livrar lá da China, lá. Eu estou preocupado com esse negócio aí de... Pô, não consegue nunca acertar o negócio lá com a China? Não, é o negócio da China. É. O Fábio Fernandes Lima. O zagueiro Gil está confirmado no Corinthians. É o Fábio de São Paulo, ele diz aqui. Olha. Deixa eu ver se eu recebi alguma notificação do Corinthians aqui a respeito do Gil. Porque... Quais foram as últimas aqui do Corinthians? Que o Corinthians me mandou, né? Me mandou. É, porque o Gil e o Corinthians tudo bem. Tudo certo. O problema é que os chineses, eles também não são bobinhos, né? De fazer negócio, pelo contrário. Então, eles querem receber alguma coisa. Claro. E o Corinthians não está querendo pagar. O Corinthians está querendo que ele rescinda o contrato, venha para cá de graça. E, nesse momento, ainda não houve esse acerto, né? É. Lado oficial aqui por parte de Corinthians e... Bom esperar um pouquinho, viu? Ô, João, falando em Corinthians, qual vai ser o futuro do Romero, hein? Hoje lá no UOL a gente estava lendo, né, que Cruzeiro e Atlético querem o Romero, mas, de repente, o Romero quer jogar no exterior, tem contrato com o Corinthians até 14 de julho. Pô, puta situação estranha do Romero. Desde que... Faz muito tempo que eu acho a situação estranha. Porque o Corinthians não nada em talentos. Não que o Romero seja também o... O Falcão, o Zico. Mas, nossa, o Romero é um jogador que foi muito útil para o Corinthians durante toda a sua passagem. O Romero é um artilheiro da arena. É verdade. Ele ia sair no meio do ano, tudo bem, mas ele não teve acerto, ia sair. Mas ele tem contrato com o Corinthians até o meio, agora desse ano. Daqui a alguns dias só que expiram o contrato do Romero. Por que que não usaram o jogador? Sabe, foi alguma coisa picuinha mesmo, porque não tem porquê. Sabe, tem tantos jogadores. Se a gente for fazer aí um levantamento, tem um monte de jogadores que estão ficando sem contrato aí no meio do ano. O Luciano, o Everaldo mesmo, que veio para o Corinthians, ele já ia ficar sem contrato com o Fluminense. Só que o Corinthians fez um acerto para ele chegar um pouco mais cedo, mas ele ia ficar sem contrato com o Fluminense. Se ia renovar ou não, era outra coisa. Mas o Fluminense usou o jogador até onde pôde, até onde deu. Porque era um jogador importante para o time. E o Corinthians, com esse monte de problema, ainda nessa reta final aqui, perdeu o Pedrinho, perdeu o Matheus Vital, que foi para aquela seleção, aquela seleção que não valia nada, aquele torneio de Toulon. E aí ficou sem o Romero, que podia ajudar muito o Corinthians. Que foi um jogador, repito, muito útil quando jogou pelo Corinthians. Jogador que a torcida gostava. Não vai ter renovação. Os valores são muito diferentes, o que um pede e o que o outro oferece. Tudo bem, isso é profissionalismo. O torcedor tem que entender isso. Não é toda hora que o jogador fica no clube. Ele não vai ficar eternamente. Hoje em dia, principalmente, isso é quase impossível. Mas eu não entendi também isso. E eu acho estranho também, o Romero, vir uma informação como essa, que dois clubes estão brigando pelo Romero. Bom, o cara já não joga há seis meses. O cara deve estar louco para jogar. Claro que ele não poderia assinar, ele podia assinar um pré-contrato. Mas ele não podia começar a treinar, não podia trabalhar, não podia jogar enquanto não acabasse o contrato dele com o Corinthians. Porque isso aí, o pré-contrato pode, mas não poderia começar a trabalhar no outro clube. Porque aí seria quebra de contrato e ele poderia ser punido por isso. Tudo bem, ele não fez isso até agora. Falta o quê? Falta uma semana para acabar o contrato. É, vai até dia 14. Duas semanas. Duas semanas. Então, pô, duas semanas. Será que ele vai deixar para decidir só agora? Claro que aí sim. Assim, a metade da notícia que fala que ele prefere futebol europeu, aí pode realmente estar isso. Aí pode ser um fator que está prejudicando esse interesse que é a Atlético e de Cruzeiro. Porque se não fosse isso, ele já teria acertado com um com o outro. Já teria conversado com os dois, já teria visto a proposta melhor, já teria visto qual seria o melhor local para ele trabalhar e já tinha acertado. Não deixar para a última hora, porque deixando para a última hora, até procedimento, ele vai voltar a jogar lá para agosto só. Com o mercado europeu abrido agora no dia 1º, aí pode ser. O Romero tem o irmão dele, joga lá na Europa, sabe? Ele fez um nomezinho aqui no Corinthians, o artilheiro está lendo. Então, o empresário sabe jogar muito bem nisso. Então, é a única coisa que pode realmente estar impedindo que ele não tenha acertado com o Cruzeiro ou com o Atlético, se existe esse interesse. Agora, João, para a gente falar sobre a questão levantada pelo Fábio aqui, de São Paulo, que falou do Gil, né? O Corinthians publicou uma foto do Gil, da silhueta do Gil, né? Nas redes sociais e tal, dando indicativos de que ele está voltando e deve voltar aí nos próximos dias para fazer esse acordo. Qual o tamanho desse reforço para o Corinthians? Ter o Gil na zaga e quem é que você tiraria para o Gil ser titular? Porque ele não vai chegar para ficar no banco, né? Não. Ah, eu acho que vai sobrar para o Manuel. Eu acho que o Gil é um bom jogador, um ótimo jogador. Mostrou isso quando jogou pelo Corinthians, teve passagem pela seleção. Só que eu acho que ele e o Manuel, o Manuel é um jogador que é aquele limpa trilho, né? Seu Manuel... E o Gil não que seja isso. Mas o Gil também é um jogador pesado, um jogador que tem uma força física muito grande. Se jogar o Manuel e o Gil, eu acho que o Corinthians fica com uma defesa muito pesada. Muito pesadona. Muito pesadona. Então, eu acho que ainda o Henrique vai levar essa vantagem e vai jogar, dependendo, claro, de dar certo. Porque aí é uma questão de afinidade. Muitas vezes você acha que vai dar certo uma defesa ou qualquer setor de um time e acaba isso não acontecendo. Mas eu tiraria o Manuel e eu não sei. Se o Gil chegar mesmo, o Manuel está por empréstimo, eu não vejo como ele ficar por aqui. Permanecer depois, né? 32 anos tem o Gil. O contrato que ele vai assinar com o Corinthians deve ser de três temporadas. Ou seja, dos 32 aos 35, tá bom. E o Gil tem bola pra caramba, joga muito bem. Vai ser um grande reforço para o Corinthians, hein? O Matheusinho pergunta aqui, pergunta ou confirma, né? Nenê saiu de São Paulo? Então, o Nenê, o Bruno Pérez e o Juscelê, aquelas caçapas cantadas desde 1900 e feijão com arroz, eles foram liberados dos treinamentos do São Paulo lá em Cotia. O São Paulo está aí treinando no CT da base em Cotia. Os jogadores estão treinando até sábado em regime de concentração. Ficar a semana inteira lá em Cotia. Esses três jogadores foram liberados destas atividades, destes treinamentos. Pra quê? Pra procurar um novo clube, pra se ajeitar, ou seja, o Cuca não conta com os três jogadores. Aí o que acontece? Juntos, Juscelê, Bruno Pérez e Nenê custam ao São Paulo 1 milhão e 400 mil reais de salários por mês. A maior parte desse valor do Juscelê, a gente não interessa aqui ficar falando do salário de cada um, né? Mas é só pra ter ideia do quanto o São Paulo pretende ou pode economizar com a saída desses jogadores. Juscelê tem um contrato um pouquinho mais longo. O Bruno Pérez e o Nenê têm contratos até o final do ano. O que o São Paulo espera? Liberar esses jogadores, tirar esse ônus do salário. E se for possível, ter alguma compensação ainda. O Nenê tem ofertas de clubes brasileiros. Fortaleza já foi atrás. O Goiás já foi atrás. Ontem de Santa Catarina me ligou um companheiro dizendo que o Havaí também está interessado. Aí eu mandei uma mensagem pro empresário do Nenê e ele me disse que não chegou nada do Havaí, que não tem nada, né? Que eles têm outras propostas e tudo. Podem estudar. O Havaí disse que teria chegado proposta até do exterior pro Nenê. Só que o Nenê, assim, o Nenê está com 37 anos e tem pedido, pelo menos ele pediu isso pra Goiás e pra Fortaleza, um contrato por três temporadas. Com um salário menor do que ele recebe no São Paulo, mas um contrato de três temporadas. Acho que pros clubes é bastante arriscado. você fazer um contrato até os 40, com todo respeito ao Nenê e a capacidade que ele tem. E principalmente, Frank, porque você está falando de clubes que estão na corda-bamba. O Goiás nem tanto. O Goiás, nesse momento, ele está com uma folguinha, com uma gordurinha. Mas é um time que ele briga muito mais no lado de baixo da tabela do que lá em cima. O Havaí é a mesma coisa. O Fortaleza também não deslanchou ainda no campeonato. joga bonito, tem um futebol, um time bem montado pelo Sene, mas ainda não deslanchou também. Então está muito mais pra brigar, pra não cair, do que brigar lá em cima. Então aí você pega, contrata um jogador desses. Mesmo ele reduzindo o salário, o salário não vai ser pequeno. Não vai ser pequeno. Não vai ser um salário que você pega e dá pra algum jogador que você pelou da Série B pra reforçar a elenca. Aí você cai pra Série B do Campeonato Brasileiro, como é que você vai ficar pagando um jogador desse sem praticamente verba, porque quando você cai, o dinheiro que você recebe é muito menor. Então não é muito arriscado. Então Nenê também está numa situação complicada, porque pra Europa eu já não vejo muita expectativa. Pode ser porque vai jogar no Chipre, na Sumiça. Algum mercado desses que não tem uma visibilidade tão grande. Ou na China, ou na Arábia, algum lugar desses que ele possa ainda, com o nome que ele fez no futebol, que é muito grande, o Nenê é um bom jogador. O senhor Jôristo jogou já em várias equipes de fora. Antes do PSG ser multimilionário, o Nenê foi o craque do PSG. Craque assim, alto conceito mesmo. Alto conceito. E tem bola pra isso, né? Tem bola pra isso. Não, e ele tem bola. Ele tem bola ainda. Para o mercado desses, o Nenê ainda tem bola. O que não vai pra achar que o Nenê com 37, né? 37 anos, ele vai estar competitivo no mercado de um futebol mais rápido, mais... competitivo, essa palavra. Mais competitivo. Por isso que no São Paulo ele foi perdendo posição, foi perdendo espaço até chegar nesse ponto. Mas o São Paulo está correndo um sério risco. Um sério risco. Porque você afasta... O São Paulo está fazendo o que o Corinthians fez com o Romero. Claro que a gente entende o que o São Paulo quer fazer. Mas isso não aparecer em propostas. Sabe? O cara está lá. O cara está aí. Ele quer contratar três anos. Ah, quero dar um ano só de contrato. Enquanto isso ele vai recebendo o contrato dele. Aliás, o Nenê dos três foi o que pediu pra treinar durante esse período. e falou, ó, posso ir no CT todo dia pra treinar e tal, né? Então, quer dizer, é... Sabe? Esses jogadores com o nome que tem, eles não vão lá pra aquele centro de orientação ao trabalhador ficar naquela fila lá com carteira profissional e com um currículuzinho. Eles estão com o empresário, estão esperando. Só que o Bruno Pérez já disse que tem proposta aqui no Brasil, mas ele quer voltar pra Europa. Onde ele tem... É, ele está emprestado, né? Uma participação boa. Ele teve uma participação boa. Só que está emprestado até o final do ano, né? Quer dizer, então se não vier uma proposta boa da Europa, São Paulo vai ter que continuar bancando. O Salário dele, o Nenê, o Juscilei. Então, sabe, eu não sei até que ponto. Acho que o São Paulo podia ter trabalhado melhor isso. O Nenê foi útil no último jogo, sabe? Então, não sei. Eu acho que o São Paulo enfraquece seu time, enfraquece seu time e não consegue, no primeiro momento, alcançar aquilo que ele pretendia que era diminuir os salários. Olha, o Alex da Costa, bispo, diz aqui. Hoje é aniversário do melhor volante do Brasil, Felipe Melo. Olha, não sabia. Parabéns aí pra ele. O Antônio dos Santos e meu peixão, tem novidades? A gente fala já, já. Bruno Oliveira, Gil, próximo de voltar do Corinthians. Será um abraço direto do México. Marcos Mizuki, abraço do Japão, meus amigos. Da Liberdão. Ô, Marcos, que lugar do Japão aí que você está aí, hein? Marcos Mizuki. Volmir Caco Ribeiro. Dá notícia do meu Inter. Cheguei agora. Já falaram do Colorado. Colorado, desculpa, não falamos não. Colorado está treinando aqui em Atibaia, pertinho aqui de São Paulo, nessa paralisação aí do Campeonato Brasileiro. Perdeu o Iago. Se preparando para o... É, perdeu o Iago, o lateral, né? E se preparando para o jogo, para voltar na Copa do Brasil, o jogo contra o Palmeiras, que também será aqui em São Paulo no dia 10. Aliás, vai ser jogaço. Roberto, Isaac Júnior. E o Corinthians, não pode tratar? Ué. É, Alex da Costa Bispo. Sou de Santo André. Conterrâneo. É... O Mateuzinho diz que é de Teresópolis. Que legal, rapaz. Manda um abraço para o meu filho, Gustavo Ribeiro. Pede aqui o Alex da Costa. Está mandado. Alô, Gustavo. Grande abraço, hein? É, Alessandro Henrique Bertazzi. Está chegando uma semifinal Brasil e Venezuela. O Alessandro, de Campo Limpo Paulista. Disco Milton Neves, cabeção. Grande especialista em futebol. O Russelio, Brasil 2, Paraguai 0. Ah, isso aí que está feio a gente vê. O Russelio que é de Sanharó, né? É, Pernambuco. O João Marques é de Guaratinguetá, aqui no Vale do... Paraíba, né? Vale do Paraíba. É... Terra do Nosso Santo. Frei Galvão. O Alex da Cunha Bispo manda outra mensagem aqui. O Alexandre José da Silva está conosco. Boa tarde e um grande abraço. O Antônio dos Santos. E o Santos, hein? Tem novidades. Ele é de Londrina, no Paraná. Vamos falar dos Santos e do Palmeiras. O Santos... Rapaz, olha a novidade dos Santos. O Nogueira se reapresentou. E o Vecco. Ai, meu Deus. O Vecco não sei se reapresentou. Ele tinha que se reapresentar. Ele tinha que se reapresentar, mas até ontem ele não tinha se reapresentado, não. O Nogueira eu sei que se reapresentou. Os contratos de empréstimo desses jogadores terminaram, né? E eles têm contrato a cumprir ainda. O Vecco. O Vecco até o final do ano. E o Santos, com certeza, vai procurar times para reemprestar esses jogadores, né? O Sanches se reapresentou com um dia de atraso. Teve um problema particular aí no retorno. Agora, com a saída do Jean Lucas, falando em Jean, tem a possibilidade do Jean Mota sair também para o futebol da Arábia Saudita. É, o João, possibilidade de perder Jean Mota e sem o Jean Lucas que saiu, é hora de dar oportunidade para o Jobson? É, eu não sei por que ele não entrou até agora, né? É um jogador que apareceu muito bem no Campeonato Paulista, jogando pelo Red Bull, né? E é um jogador que tem um perfil, pelo menos eu entendi assim, que era um perfil que ele tinha, que agradaria ao São Paoli. Que ele é um volante que sai para o jogo, volante técnico, chega na área, bate fora da área. Mas até agora eu não entendo por que ele não foi aproveitado. O Alisson é o volante, o cabeça de área mesmo, né? E o Jobson ele fica muito mais desse, flutuando entre o Alisson e o Pituca. Que é um jogador que é titular absoluto, né? O Santos é um jogador que é o termômetro do time. E que está bastando muito bem com o Jean Lucas. Porque o que o São Paoli gosta é pós-te-bola. E esses dois jogadores, por isso que eu falo, o Frank, quantas vezes o São Paoli, não vou querer discutir aqui, aniversário, competição, mas quantas vezes o São Paoli entrou em campo com o Alisson no banco? Várias. Com várias. Com o Jean Lucas e com o Pituca. Com o Jean Lucas e com o Pituca, porque o Jean Lucas, na teoria, né? Ele pegou a posição do Alisson. Então, mas o Jean Lucas não é um volante-volante. Não. Tipo o Casemiro, tipo o Felipe Neto. É que ele tem muita força física, né? Então, talvez não tenha tanta dificuldade de se equilibrar o contusão quando precisa ser, né? É, mas não é. O perfil dele não é esse. Então, por isso que eu falo. Sabe, o Santos... Como não é do Jobson também, né? É, também não. Na realidade, eles têm mais semelhanças do que diferenças. É, existe isso. E o Santos está preocupado com isso. O São Paoli está preocupado. O Paoli pediu já uma peça de reposição. Ele quer mais um jogador para o meio campo. E até agora, a diretoria, acho que está esperando essa proposta aí pelo Soteldo, né? Que, segundo o presidente, virou uma proposta milionária pelo Baixinho, né? 73 milhões de reais. O Santos tem 50%. Ah, vende na hora. E pagou 13, né? Por esses... Vende na hora. Não tenho a mínima dúvida. Então, eu acho que o Santos, se perder o Jean Mota também, olha, corre um sério risco de dar uma desabada lá na volta. Porque o Santos, a gente já falou, ele tem um ótimo técnico, tem alguns bons jogadores. Se perder o Jean Mota, então... Então, o que eu falei, se perder o Jean Mota, tiver perdido o Jean Lucas, acho que vai dar uma bela queda. Se não fizer... E se não trouxer o lateral que ele quer? Se não contratar peças de reposição, realmente, a situação fica complicada. Olha, o Rossellio lembra aqui. Esporte, campeão brasileiro de 87, Copa União. Me parece, não sei. Sei que foi campeão daquele ano. Ué, por que ele está pintando essa discussão aí, Rossellio? Léo Pivante, compartilhando a live, goleiro Vanderlei do Santos irá ser negociado. Ah, dizem lá que estão segurando os jogos aí do Vanderlei, porque ele pode ser negociado. Seria um goleirão aí para qualquer clube brasileiro, viu, Léo? O Fluminense agora, com essa questão aí do Rodolfo, porque o Mário Bittencourt, que é o Walter do Corinthians, que tem mais seis meses de contrato. Mas, de repente, o Vanderlei poderia ser uma solução imediata. O Vanderlei poderia ser uma solução imediata. O contrato do Rodolfo foi suspenso, no caso, perdeu o efeito em função do doping. É até algo que a gente pode discutir também. O João ia falar disso depois do Palmeiras, mas já que entramos no assunto, né? Ele é reincidente, o Rodolfo, e o exame de doping do jogo contra o Atlético Nacional pela Copa Sul-Americana, quando ele nem jogou, ele foi reserva do jogo, acusou o uso de cocaína. Ele abriu mão da contraprova, quer dizer, aceitando que resíduos poderiam estar no corpo dele, no metabolismo dele. O Fluminense promete todo o apoio ao jogador, que tem um histórico, tem um problema, né? Esse vício aí, a gente sabe que isso é uma doença e a pessoa, então, tem que lutar diariamente com isso. O maior exemplo disso é o Casagrande, que sempre faz esse alerta. E são dois pontos aí, né? Primeiro, o suporte precisa ser dado ao atleta, porque nós estamos falando de um vício, de uma doença, algo realmente muito triste, que a gente deve sempre pensar pelo lado positivo, pensar no apoio, no suporte, na necessidade que a pessoa tem. E o outro, a punição esportiva, que ele já teve uma punição de dois anos, quando ele estava no Atlético Paranaense, depois caiu para um ano, mas agora as leis mudaram também, parece que a punição mínima agora, que antes era de um ano, agora é de dois, e a reincidência seria de quatro, já é uma reincidência dele, então a questão, esportivamente falando, ela é bastante delicada para a carreira do jogador. É, é muito delicada e eu confesso que esse é um assunto que me incomoda, porque é duro você defender alguém que usou cocaína, mas o problema é que esse atleta, ele não usa cocaína para levar vantagem, sabe, não existe, pelo menos o que eu li já, não existe uma vantagem comprovada que você possa levar usando cocaína ou usando maconha, sabe, isso é um vício mesmo, mas é complicado você falar, ah, tem que absorver, não pode punir em absolutamente nada, porque ele também é um exemplo, é um atleta, é um exemplo. Claro, claro, é isso que a gente fala que é uma questão delicada. É uma situação muito delicada, porque eu entendo, a minha posição é que cocaína, maconha, essas substâncias, elas não são dopantes, o atleta não leva vantagem nisso, ele só prejudica a sua carreira, isso é claro, a gente já viu exemplos claríssimos aí no futebol, muitos, mas, por outro lado, vai passar sem punição? Eu não sei, eu acho que, ao contrário disso tudo, na contramão disso tudo, se for comprovado, se é comprovado efetivamente que eles não levam vantagem esportiva, acho que a punição para esses casos tinha que ser menor, não poderia entrar no mesmo rol de quem usa um arabolizante para ganhar força física e se beneficiar no esporte. Depois a gente vai falar no final dos estates olímpicos, que o nadador brasileiro de 23 anos, o Gabriel, ele foi pego no exame de doping e pode atrapalhar demais o Brasil, porque ele é titular do Revesamento 4x6 Nádio Livre, que é o melhor tempo do mundo no ano. Então o Brasil entraria como favorito no Mundial e também no PAN, e ele vai ser suspenso com isso, uma droga sintética. Então, nesse caso, tem que existir a punição, porque se ele tomou alguma coisa, independente de, ah, não sabia, ou, sabe, foi mascarado, mas, sabe, nesse caso ele levaria uma vantagem, ele está levando vantagem no corpo dele, no físico dele. No caso da cocaína e da maconha, eu não vejo assim. Então a minha posição é essa, tem que punir? Tem. Porque você não pode passar também um exemplo de que, ah, pode tudo e tudo bem. Mas eu acho que punir da mesma forma, eu acho que é errado, eu acho que é um exagero, porque imagina agora um rapaz como esse, já foi punido, ele admitiu que é viciado, tentou retomar sua carreira, teve alguns bons momentos, caiu de novo, talvez até isso, talvez até o uso da droga é pior para a carreira do atleta, porque ele estava indo bem e perdeu a posição com a Genor, sabe? Talvez até isso, talvez esse tipo de utilização seja até prejudicial para a carreira, e não um ganho que ele vai levar. Então eu acho que tem que punir, mas é a minha opinião, eu acho que teria que ter um patamar diferente, um patamar menor, então de repente seis meses, ele é reincidente, aí mais um ano, de repente ele pode voltar a jogar, porque quatro anos, nunca mais, acabou a carreira, ele vai fazer o que depois? Bom, é isso aí, e o Palmeiras, João, que tem o Ramírez chegando, não se apresentou ainda, está cuidando de mudança lá da China para São Paulo e tudo, e ganha dois reforços, com o Ramírez seriam três reforços, porque ele ganha o Ramírez, ganha o Ivan Angulo, que foi alçado do sub-20 para o profissional agora com contrato, com o contrato de profissional, o Palmeiras pagou quase 12 milhões ao envigado da Colômbia para ter o jogador em definitivo, ele estava emprestado até o fim do ano, e o William, que volta de lesão e já está treinando normalmente, ele ganha opções de velocidade pelas laterais, pelos lados do campo, para as vagas que teoricamente deveriam ter sido supridas pelo Carlos Eduardo e pelo Felipe Pires, que não emplacaram. É, não emplacaram.